É muito importante nós não esquecermos, gente, o que Deus fez por nós. Às vezes nós como evangélicos estamos orando a Deus e dizendo, Senhor nada presta, está tudo errado no Brasil. Situação terrível de calamidade, de miséria, de opressão, de injustiça, de perseguição. E nós esquecemos de ver a graça e a bondade e a misericórdia de Deus para conosco. Então os salmistas, eles começam reconhecendo o favor de Deus. Que Deus é bom, que Deus perdoa, que Ele é misericordioso. Legenda Adriana Zanotto